E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou o professor Francisco Delavor e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre frações. Vai ser nossa primeira aula aqui de frações. Essa aula é indicada normalmente para os alunos de sexto ano. E nessa aula a gente vai trabalhar os conceitos iniciais de frações. Então, sem maiores enrolações, sem problema nenhum, vamos direto ao que nos interessa. Vai ser uma aula bastante tranquila, bastante calma, dá para todo mundo acompanhar sem nenhum problema. Qualquer dúvida que você tiver, você deixa aí embaixo que eu vou tentar te ajudar, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Fração. Fração é uma ou mais partes de um inteiro ou de um grupo de inteiros, entendeu? Por exemplo, eu tenho ali uma pizza. Reparto essa pizza em quatro pedaços. Cada pedacinho desse vai ser uma fração. Eu tenho uma barra de chocolate. Divido essa barra de chocolate em pedacinhos iguais. Cada pedacinho desse vai ser uma fração. Eu tenho uma turma com 30 alunos. Quero que metade dessa turma me apresente um trabalho, por exemplo. Essa metade desse grupo, né, dessa turma, é uma fração da turma, tá bom? Então, fração pode ser uma parte de um inteiro ou de vários inteiros, né? Então, sempre que você pensar em fração, você saiba que está falando de um pedaço, né? Uma parte, uma pequena parte daquele inteiro ou daquele grupo, certo? Exemplos, né? Para não ficar só na fala, vamos ver os exemplos. Vamos ver o que é realmente uma fração, como ela é representada. A fração, ela pode ser representada através de um desenho, né? Através de uma imagem, que a gente chama de representação gráfica. E ela pode ser representada também por meio de números, tá? Aqui, por exemplo, nós temos dois exemplos de frações. O primeiro exemplo, a gente tem uma figura que foi dividida em três partes. Observe que as partes são todas iguais. Então, fração é uma divisão em partes iguais. Então, nós temos aí três partes na figura e foi colorida uma dessas partes. É como se eu tivesse dividido a minha barrinha de chocolate em três pedaços. E esse pedacinho vermelho é o que eu vou comer agora, entendeu? Então, essa partezinha em vermelho é uma fração desse todo ali, do exemplo um. Nesse exemplo dois, aqui no exemplo dois, a gente tem uma figura dividida ao meio. Pode imaginar como sendo, sei lá, uma pizza, como sendo um pão de hambúrguer, alguma coisa nesse sentido. Você partiu ao meio e essa parte colorida é o que você vai consumir. Então, é também uma fração, certo? E toda fração, ela pode ser representada, como eu disse, graficamente, assim, por meio de figuras. Ou pode ser representado também por meio de números, né? Tá, então como é que a gente representa uma fração por meio de números? Observe, nessa primeira fração, eu tenho três pedaços, eu ponho aqui embaixo, tá? Em cima eu coloco a quantidade que a gente está utilizando. Como a gente coloriu somente uma dessas partes, eu coloco uma aqui em cima, tá bom? Então, é um sobre três, que a gente lê da seguinte maneira, um terço, certo? Essa parte de cima, ele recebe o nome de numerador, tá? É o numerador. E essa partezinha aqui debaixo, ele recebe o nome de denominador. Denominador. Tranquilo? Nesse outro exemplo aqui, nesse outro exemplo, a gente tem duas partes. Então, aqui embaixo eu vou colocar em quantos pedaços foram divididos o meu inteiro. Ele foi dividido em duas partes. E eu colori apenas uma. Então, significa que eu colori metade da figura. Essa fração um sobre dois, a gente lê como sendo um meio, tá? Meio, na verdade. A gente lê isso aí como meio. Então, essa fração representa meio, ok? Um outro exemplo. Exemplo três. Olha lá. Opa! Aqui nós temos três figuras. Lembra que eu falei? A fração, ela é um pedaço, é uma parte de um inteiro ou de mais de um inteiro. Imagina que você tenha três barrinhas de chocolate, certo? Três barrinhas. É o que está aparecendo aqui agora. Você vai dividir essas três barrinhas em dois pedaços cada um. Então, cada barrinha dessa foi dividida ao meio, certo? Só que, como tinha várias crianças, né? Cada um pegou um pedacinho e foram consumidos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco pedacinhos desses seis aqui. Como é que a gente representa essa fração? Observe. Aqui eu tenho denominador. O denominador, que é a parte de baixo, eu vou escrever quantos pedacinhos foi dividido o inteiro. O inteiro foi dividido em dois pedaços, tá bom? O inteiro foi dividido em dois. Você não vai colocar a quantidade de pedacinhos, que são seis, não, tá? Você vai colocar aqui embaixo em quantos pedaços foi dividido cada inteiro. Cada inteiro foi dividido ao meio, certo? E quantos desses pedacinhos nós tomamos? Nós pegamos exatamente cinco desses pedacinhos. A gente coloriu, né? Colorimos aí cinco desses pedacinhos. Tranquilo? Entendido? Mais um exemplo, com mais alguma coisa diferenciada aqui, ó. Vamos lá. Ó. Observe essa figura. Essa figura a gente dividiu em pedaços iguais. A princípio. Em nove quadradinhos. Nós chamamos de um quadrado maior, dividido em nove quadradinhos. E foi colorido dois, foram coloridos dois quadradinhos, mais a metade de outra. Então, quando cai alguma coisa nesse sentido, você tem que entender que fração é o menor pedaço da figura, tá? E a gente tem que imaginar sempre a repartição em pedacinhos iguais. Portanto, o teu menor pedaço aí, o teu menor pedaço aí, o teu menor pedaço aí, é exatamente o triângulo. Então, você tem que imaginar essa figura dividido em triângulos, tá? E quando vem uma questãozinha assim, normalmente os alunos se enrolam. Vamos ver aqui se a gente consegue compreender isso aqui. Só achando minha canetinha aqui. Aqui está, ó. Aqui em cima, ó. Cada quadradinho desse vale dois triângulos. Aqui vale dois. Aqui vale dois. Ó, se eu dividir aqui, ó. Tá vendo? Dá pra fazer dois triângulos em cada um deles, ó. Então, cada triângulo desse vale dois. Cada retângulo desse vale dois triângulos. Então, a gente vai ter, ó. Dois, quatro, seis em cada linha. Aqui a gente vai ter seis triângulos. Aqui a gente vai ter seis também, porque cada quadradinho tem dois. Ó, dois, quatro, seis. E aqui vai ter mais seis. No total, essa nossa figura, ela foi dividida em... Três vezes seis, dezoito. Em dezoito pedacinhos, tá bom? Então, olha só. Ele foi dividido em dezoito pedacinhos. A nossa figura aqui tem denominador dezoito. Por quê? Porque eu tenho que imaginar essa figura toda dividida em triângulo, certo? Você não pode confundir isso aí. Você não vai considerar o quadrado. Você vai considerar, ó. Triângulo. Triângulo. Tá conseguindo compreender? Triângulo aqui também, ó. Cada um dele tem que ser dividido em dois triângulos. Como a gente tem nove quadradinhos, nós vamos ter um total aí de dezoito triângulos. E quantos deles foram coloridos? Ó, foram coloridos dois aqui em cima, né? Mais dois aqui embaixo, quatro. Mais um aqui, cinco. Então, essa fração nossa aqui, ó. É cinco. Cinco. Vamos ver aqui. Estou com dificuldade aqui nessa mesa. Opa. É um cinco isso aqui, tá bom? Cinco dezoito avos. Então, nós temos exatamente aqui cinco dezoito avos. Dividimos em dezoito triângulos. E pegamos exatamente para colorir cinco. Dois aqui, ó. Dois, dois e um. Tranquilo? Comparação de fração. Comparar significa verificar qual dos dois é o maior, né? Se tiver o maior ou se eles são iguais. Comparar é isso. Você vai verificar se há uma igualdade entre eles ou uma desigualdade. Nós temos dois casos de comparação de fração. O primeiro é quando o denominador é igual. Você sempre vai pensar, na hora de comparar duas frações, no denominador. Vai olhar para o denominador. Denominador, como a gente viu lá no início da aula, o denominador é quem? Denominador é esse cara aqui de baixo, ó. Esse cara aqui é o denominador. Esse que eu estou colorindo aqui de amarelo. Esse é o denominador. O de cima, o 21, o 14, esses são os numeradores. Então, denominadores são aqui embaixo. Então, toda vez que você quiser comparar fração, você vai pensar somente em denominador. Não vai pensar em outra coisa, tá bom? Vou olhar para o denominador. Aí você repara ali embaixo, ó. Você está comparando duas a duas. Primeiro, você está comparando essas duas fraçõezinhas ali. 14 sobre 7. E você está comparando aqui, ó. 14 sobre 7. Você está comparando 14 sobre 7 com quem? Com 21 sobre 7, certo? Você está comparando uma com a outra. Você quer saber qual das duas é a maior. Como é que você faz isso? Olhando para o denominador. São iguais? Legal. Então, qual vai ser a maior? A que tiver o número maior em cima, tá bom? A de maior numerador. Se eu tenho duas frações que aqui embaixo, se aqui embaixo elas são iguais, tá? Se aqui embaixo elas são iguais, então eu vou olhar para cima. Quem é maior? A segunda. Então, a segunda fração, essa daqui é a tua maior. Essa é a maior. Tá tranquilo para você? 21 sobre 7. Lembra que fração é uma divisão. Então, você pensa ali, ó. 14 reais eu vou dividir para duas pessoas. Cada um ganha 2 reais. Agora, eu tenho aqui 21 reais para dividir para 7 pessoas, né? 14 dividido para 7, cada um ganha 2. 21 dividido para 7, cada um ganha 3. Logo, essa segunda tem um maior resultado. Legal? Olha a outra aqui. 1 nono e 4 nonos. Qual vai ser a maior? É tranquilo, né? Igual aqui embaixo. Portanto, a maior é 4 nonos. Essa daqui é a maior fração. 4 nonos é maior porque o numerador é maior. Certo? Quando o denominador for igual, eu vou olhar somente para o numerador para fazer a comparação. Caso 2, né? Os denominadores são diferentes. Então, a gente só tem duas possibilidades. Ou eles são iguais. E aí, eu olho para o número de cima. E o maior vai prevalecer. Ou eles são diferentes. E aí, eu tenho que olhar. Tenho que fazer o seguinte. Toda vez que os denominadores forem diferentes, olha o que está escrito aí. Você deve multiplicar. Tá bom? Um denominador diferente, multiplica em x. Por que eu estou chamando aí, multiplicar em x? Vamos ver. O que é isso? É você fazer o seu famoso x da xuxa aqui, olha. Você vai multiplicar esse 6 aqui com esse 2 aqui. E verificar o resultado. Depois, você vai multiplicar... Você vai multiplicar esse 5 aqui. Esse 5 aqui, você vai multiplicar com esse 3 aqui. Então, você vai fazer um x aí. Vai fazer uma cruz. Fazer essa multiplicação. E ver qual foi o maior resultado. O maior resultado te diz qual é a maior fração. Vamos ver? Olha só. O primeiro resultado ali é 6 vezes 2. 6 vezes 2, a gente sabe que é 12. O segundo resultado é 3 vezes 5. 3 vezes 5, a gente sabe que é 15. Certo? Qual dos dois é maior? Claro que é o 15. Então, a maior fração vai ser esta daqui. Tá bom? Essa é a maior fração. Porque deu o maior resultado. Então, a primeira multiplicação, 6 vezes 2, é da primeira fração. A segunda multiplicação, 3 vezes 5, 15, é da segunda fração. Como deu o maior resultado na segunda, a segunda é maior. Tranquilo? Compreendeu? Vamos seguindo. Então, comparação de fração já foi. Classificação de uma fração. Uma fração, ela tem duas classificações. Ela pode ser fração própria, né? E é aquela que representa menos de um inteiro. Ou seja, se eu tenho uma figura, uma figura, e vou colorir menos da figura toda, a fração é própria. Compreende? Eu tenho aqui essa fração. Olha, eu posso colorir aqui somente um. Um. Né? Posso colorir dois. Não importa. Um pedacinho, dois pedacinhos. Isso vai me dar uma fração própria. Tranquilo? Fração própria. Não posso colorir os três. Porque se eu colorir os três, deixa de ser fração própria. Então, fração própria é aquela que a gente vai utilizar menos de um inteiro. Menos do todo. Menos do inteiro mesmo, tá? Isso é uma fração própria. E aí, exemplos. Três quintos. Dois terços, que é o que eu pintei ali. Cinco vinte e um avos. Tá? Todos esses aí são exemplos de frações próprias. Por quê? Aqui, olha aqui. Aqui eram cinco partes. Eu pintei só três. Pintei menos do inteiro. Aqui eram três partes. Eu pintei só duas. É o que tá ali no desenho. Menos do inteiro. Aqui são vinte e um pedaços. Eu peguei só cinco. Menos do inteiro. E aí, você vai conseguir observar que a fração imprópria, o numerador é sempre, a parte de cima, né? O numerador é sempre menor do que a parte de baixo, que é o denominador. Combinado? Então, seguimos para mais um exemplo. Nós temos frações impróprias. A própria é quando eu tenho menos de um inteiro. A imprópria é quando eu tenho um inteiro ou mais. Ou seja, quando eu faço... Quando eu vou pintar, vou colorir a figura toda ou mais de uma figura. Por exemplo, aqui eu tenho que colorir os três quadros, né? Para que seja uma fração imprópria. Ou, no caso, se eu tiver duas figuras, eu vou colorir uma inteira e mais uma parte de outra. Tranquilo? Por exemplo, aqui, eu tenho que colorir todo o primeiro. Isso aqui já é uma fração imprópria, tá? Porque eu já tenho um inteiro todo colorido. Legal, já peguei todo inteiro. Isso significa que essa fração é imprópria. Mas eu posso pegar mais alguma parte aqui. Por exemplo, essa aqui, ó. E aí, eu fico com o quê? Mais de um inteiro colorido. Então, toda vez que eu tiver um inteiro ou mais, eu vou ter uma fração imprópria. Legal? Imagina aqui, ó. Aqui, eu tenho três pedacinhos. É o que está escrito aqui. Tem três. Colorei cinco. Colorei quatro. Vou colorir mais um, ó. Ó, colorei cinco. Legal. Então, eu tenho... Eu tenho mais de um inteiro. Portanto, eu tenho uma fração imprópria. Aqui, tem mais alguns exemplos. 21 sobre 7. Seria 21 dividido por 7, 3. Deu mais de um inteiro. Primeiro, 12 dividido por 12 dá 1. Então, deu um inteiro completinho. Então, também é fração imprópria. Combinado? E aí, você observa que se o denominador, a parte de baixo aqui, for menor ou igual à de cima, a fração é imprópria. Guardou? Tranquilo? Vou seguindo, hein? Ó, fração aparente, as classificações são próprias ou impróprias, tá? A fração aparente é uma espécie de fração imprópria. Fração aparente é quando o número de cima dá para dividir pelo de baixo. Por exemplo, aqui em cima, o 12 pode dividir por 12? Pode, é uma fração aparente. Mas a classificação dela é própria, tá? 21 dividido por 7. Dá 3. Deu para dividir, não deu? Legal. Então, também é uma fração aparente, certo? Então, fração aparente é uma espécie de fração própria, tá bom? A fração própria é maior, é o gênero. A fração aparente é um pedacinho, uma partezinha das frações impróprias. Então, toda fração aparente é imprópria, certo? Olha lá, exemplo aí, ó. 5 dividido por 5 dá 1. 12 dividido por 4 dá 3. Então, são frações aparentes, legal? E frações equivalentes? O que seriam frações equivalentes? Frações equivalentes são aquelas frações que representam, são frações representadas por diferentes numeradores e denominadores, mas que representam a mesma quantidade. Como assim, professor? Vamos ver alguns exemplos, ó. Com o exemplo fica mais claro, né? Matemática, a gente tem que trabalhar sempre com exemplos. Vamos ver aqui, ó. O que eu tenho aí? Uma figura dividida em 4 pedacinhos, pintei 2. Eu posso dizer que eu pintei 2 das 4 partes, né? Ó. Vou ver aqui. Qual seria a representação dessa, dessa fraçãozinha aí, ó. Aqui eu poderia dizer assim, ó. 2, 4. Certo? Que a gente lê 2 quartos. Ou seja, eu pintei 2 das 4 partes da figura. Olha esse outro exemplo. Nesse outro exemplo, eu tenho duas partes apenas e só uma colorida. Observa que a parte colorida embaixo é do mesmo tamanho das partes coloridas em cima. Então, são frações equivalentes. Porque eu pintei a mesma quantidade em cima e embaixo. Só que em cima estava dividido em pedacinhos menores. Embaixo está dividido em pedacinhos maiores. Por isso que a fração é, a gente diz aqui, ó. São frações representadas com numeradores e denominadores diferentes. Sim, essa foi representada com 2 sobre 4. E essa daqui que eu vou fazer agora, ela pode ser representada assim, ó. Com 1 sobre 2. Tinha dois pedaços e eu pintei 1. Mas a gente está vendo ali que está colorido exatamente o mesmo pedacinho. Em cima e embaixo. Outro exemplo aqui do lado, ó. Eu tenho uma figura dividida em 2, 4, 6, 8, 10. 10 pedacinhos. 10 pedacinhos aqui, ó. Então, 10. E desses 10, quantos foram coloridos? Ó, tem 10 pedacinhos. E eu colori apenas 2. 2 dos 10 pedacinhos estão coloridos de amarelo. Observa a próxima aí. Eu tenho 5 pedacinhos e colori 1 só. Tá vendo? Então, essa fração aqui, ela é representada assim, ó. 5, porque eu tenho 5 pedacinhos, mas eu colori só 1. Mas observe que eu pintei a mesma quantidade. O pedacinho de cima de amarelo e o de baixo de roxo é do mesmo tamanho. Significa que a fração, ó. Significa dizer que a fração 2, 2, 2 quartos e 1 meio, são equivalentes, tá? Elas são equivalentes. Elas são equivalentes. E aqui é a mesma coisa, ó. As frações 2 décimos e 1 quinto são equivalentes também, porque elas representam o mesmo tamanho. São equivalentes. Tranquilo? Compreendido? Vamos seguindo. Bom, vamos lá? Eu queria revisar um pouquinho com vocês o que a gente viu, tá? Pra gente encerrar nossa aula, pra não ficar um vídeo muito longo. Vou aos pouquinhos, depois eu venho com outros assuntos aí ainda sobre fração. Então, eu queria revisar com vocês nesse momento alguns tópicos que a gente estudou. Aliás, revisar tudo que a gente estudou, pra que fique bem tranquilo aí pra vocês. Não tenham problemas. Olha só. Vamos lá. Represente a parte colorida de cada figura com uma fração. Essa primeira fraçãozinha aí, o que a gente tem? A gente tem uma figura dividida em cinco partes, em que a gente coloriu dois. Confere? Certinho? Tranquilo, né? Esse dois aqui, ó. Esse aqui a gente tem uma figura dividida em nove pedacinhos, ó. Três em cima, três no meio e três embaixo. Então, nós temos uma figurazinha que foi dividida em nove pedacinhos. E a gente fez, coloriu aí, três, tá? Colorimos três. Ah, professor, eu pensei assim, nas colunas. Eu pensei nas colunas, ó. Uma coluna, duas colunas, três colunas. Pode ser também. Você pode dizer também, ó, que você tem três colunas e você pintou uma coluna, não foi? Ó, você pintou essa coluna aqui, essa aqui, mas você deixou duas em branco. Eram três colunas e você pintou três, você pintou uma das três. Por que isso acontece? Porque um terço e três nonos representam a mesma quantidade. São frações equivalentes, que a gente acabou de ver. Tá bom? Tranquilo? Aí você pode representar dois jeitos, essa daí. Certo? Próxima aqui. Essa daqui, a gente já trabalhou parecido. Lá na nossa matéria. A figura é dividida em nove quadradinhos menores e depois nos triângulos, lembra? Olha os triângulos aí. Então, eu sempre vou considerar essas partes menorzinhas. Se tem uma parte pequenininha, eu sempre vou considerar essa parte pequenininha. Então, ó, cada quadradinho desse aqui, ó, cada quadradinho desse vale dois triângulos. Então, tem dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito. São dezoito triângulos. Vamos escrever aqui para não. Ó, aqui eu tenho dois. Aqui eu tenho dois. Aqui eu tenho dois. Dois o quê? Triângulos. Cada um vale dois. Dois, 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 dois e dois. Então, eu tenho seis, doze, dezoito. Eu tenho dezoito triângulos. Mas quantos a gente coloriu? Dois, quatro, seis, oito. Ó, aqui tem oito. Mais esse daqui, nove. Nós colorimos exatamente... Opa, dois, quatro, seis, oito. Nove. Exatamente. Nós colorimos exatamente nove... Nove triângulos. Tá bom? Nove dos dezoito. Ou seja, colorimos metade, metade da figura. Claro. Se você imaginar o mesmo triângulo grande, ó. Ele foi dividido em nove pedaços. Certo? Ele foi dividido em nove pedaços. E desses nove, nós teríamos que pintar quatro e meio, né? Metade de nove é quatro e meio. Aqui, nós pintamos, ó, um, dois, três, quatro quadrados e meio. Quatro e meio é justamente a metade de nove. Então, está perfeito isso aí. Tudo bem? Vamos seguindo. Se estiver rápido, você volta ao vídeo, pausa, assiste aí no teu ritmo, tá? Questão dois. Compare as frações e circule a maior. Ó, aí é aquele lance que você vai olhar para o denominador para ver se são iguais ou se são diferentes. Lembra disso? Então, vamos lá. No primeiro caso, a gente tem os denominadores exatamente iguais. Então, se eles são iguais, eu só vou olhar para cima. Logo, eu já sei que essa daqui... Opa, o que eu fiz aqui? Que bobagem eu fiz aqui. Essa é a maior, tá bom? Por quê? Porque eu tenho 7 dividido para 3 e 11 dividido para 3. 11 dividido para 3 vai ser maior porque o denominador são iguais embaixo. Logo, eu só penso na parte de cima. Quando for indiferente, a gente faz aquela multiplicaçãozinha, lembra? Que é o chamado x da xuxa aqui, ó. Pá. Isso aí. Você vai fazer 2 vezes 2, vai representar o valor da primeira fração. E depois vai fazer 5 vezes 1, que vai representar o valor da segunda fração. 2 vezes 2 dá 4, né? Então, vamos melhorar isso aqui, porque eu fiz... Eu ia escrever por extenso, mas acabei achando melhor, não. Eu ia botar o produto ali, mas vamos apagar isso aqui, fazer um 4 bonitinho. Tranquilo essa, tá? Você vai fazer 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, aqui você vai ter 4 no primeiro produto. E 5 vezes 1, que vai dar 5 no segundo caso. Logo, essa segunda fraçãozinha aqui, ó. É a maior. Por que ela é a maior? Porque o resultado aqui na frente deu maior que o primeiro. 2 vezes 2 deu 4, 5 vezes 1 deu 5. Eu sempre coloco os resultados de acordo com o numerador que eu estiver multiplicando. Tranquilo? Multipliquei o primeiro numerador, é esse resultado. Multipliquei o segundo numerador, 5 vezes 1. O resultado é aqui na segunda parte. Portanto, essa deu maior. Certo? Número 2, classificar as frações. Dizer se é própria ou se é própria. Tá bom? Olha a primeira. Numerador e denominador. O denominador é maior. Aqui embaixo é maior. Logo, a fração é própria. Tá? Toda vez que... Aqui embaixo for maior, fração própria. Aqui embaixo é menor. Logo, fração imprópria. Porque eu estou representando mais de um inteiro. Imprópria. Imprópria. Opa. Imprópria. Tranquilo? Você vai ignorando minha letra aí, tá? É porque eu estou trabalhando naquela mesa em eletrônica. É difícil para mim. Eu sou mais do quadro, tá? Mas para te ajudar, eu estou fazendo aqui nessa telinha aqui para você compreender aí. Beleza? E aqui embaixo? 12 dividido por 3. Opa, fração aparente. Tá? Mas pediu para classificar imprópria ou imprópria. Fração própria ou fração imprópria. Aí vai ser uma fração imprópria também. Tá bom? Imprópria. Compreendeu? Fração imprópria. Legal? Podemos seguir. Vamos lá. Está acabando. Respira aí que vai acabar. Olha, a questão número 4 diz assim. Escreva uma fração equivalente a cada uma das frações dadas. Em cada caso, né? Letra A você vai dizer uma fração equivalente a ela. Letra B uma fração equivalente a 3 quintos. Letra C uma fração equivalente a 6 oitavos. Professor, como que eu faço fração equivalente? Ora, você tem dois caminhos para fazer uma fração equivalente. Você pode multiplicar a fração por um mesmo número. Você escolhe um númerozinho diferente de zero. Pode ser o 2. Pode ser maior que 1. É melhor, tá? Pode ser o 2. Pode ser o 3. Pode ser o 4. Você escolhe um número e multiplica ali. Tá? Porque aí você vai conseguir encontrar uma fração imprópria. E você pode dividir também. Quando der para dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Vamos ver aí. Primeiramente, eu vou fazer pela multiplicação aqui, ó. Ó. 1 terço eu vou multiplicar todinha. Vou colocar pelo 2, tá? Só para facilitar a tua vida aí. Quanto é 2 vezes 1? Eu digo que é 2. E você também, né? E quanto é 2 vezes 3? Então, 1 terço, lá no início, ó. 1 terço e 2 sextos são equivalentes. Tá legal? Olha aqui o outro exemplo. 3 quintos. 3 quintos eu vou multiplicar por... Vamos mudar o número. Usamos os dois ali. Vamos usar aqui o 4. Vamos usar o 4 aqui. 4. Quanto é 4 vezes 3? 12, né? E quanto é 5 vezes 4? 20. Então, 12 vinteavos é a mesma coisa. É equivalente a 3 quintos. Legal? E essa daqui? Podemos multiplicar se quisermos. Mas eu vou dividir para você ver que também dá para dividir. Em vez de multiplicar, eu vou dividir. O numerador e o denominador, eu vou dividir por 2. Os dois números, o 6 e o 8, são da tabuada do 2. Então, eu posso dividir pelo 2. Toda vez que você for dividir, você tem que pensar na tabuada dos números, tá? Ó, 8 e 6, eles são... Dá para dividir por 2. São números pares. Logo, eu consigo dividir 6 por 2, que dá 3. E eu consigo dividir 8 por 2, que dá 4. Então, a fração 3 quarto é igual, ou melhor, é equivalente a 6 oitavo. Se eu pegar um desenho, dividir em 8 partes e pintar 6, aí embaixo eu fizer um desenho do mesmo tamanho, dividir em 4 partes e pintar 3, eu vou estar pintando a mesma quantia em relação àquele desenho. Beleza? Mas, a gente viu isso nas figuras. Questão 5, para finalizar. Também, fração equivalente. A seguir, são apresentadas duas frações equivalentes. Ele está te dizendo que as duas frações são equivalentes. Quais são as frações? Essas aqui, ó. Essa daqui com essa daqui. Ele está dizendo que as duas frações são equivalentes. Aí, ele pede para você fazer o quê? Você descubra o valor de cada letrinha. Olha lá. Bem tranquilo isso, ó. Nós temos ali o 1 em cima, o 5 embaixo, chamado de 1 quinto, tá? Essa fração. Aí, esse 5, ele é equivalente a 10. Ele se transformou no 10. Lembra? Na fração equivalente, eu posso multiplicar. Olha aqui em cima. O 3 não virou 6? Virou, porque eu multipliquei por 2. Então, eu posso multiplicar. E aqui? Aqui, o 8 virou 4. Por quê? Porque eu dividi. Então, eu posso multiplicar ou dividir. O 5, para virar 10, você acha que eu multipliquei ou dividi? Fala aí. Ah, garoto esperto. Te ouvi daqui, hein? Você falou. Multiplicou por 2, sim. Foi isso mesmo, ó. Se eu fiz 5 vezes 2 igual a 10, né? Aqui embaixo deu 10. É porque eu multipliquei por 2, né? Então, lá em cima também eu vou multiplicar por 2, ó. 2 vezes 1 vai dar 2. Então, o nosso A vale 2, tá? O A é o valor de cima. A é igual a 2. Por quê? Porque eu multipliquei o 1 pelo 2. Eu multipliquei aqui o 5 por 2 para dar 10, que ele está falando que aqui embaixo é 10, é porque foi multiplicado por 2. Em cima, eu tenho que multiplicar por 2 também, porque tem que ser o mesmo número. Tá bom? Olha aqui embaixo, ó. Aqui embaixo nós temos o 15, que virou 5. Você acha que eu multipliquei o 15 por alguém para dar 5, ou eu dividi? Ó, 15 para transformar em 5. Ficou menor, não ficou? Então, foi uma divisão. Eu fiz a divisão de 15 por 3. 15 dividido por 3. Deu exatamente o quê? 5. Aqui em cima. E aqui embaixo? Quanto será o B? O B está escondendo o número. O que eu tenho que fazer? Dividir também pelo 3, ó. Se eu dividir em cima pelo 3, aqui embaixo também eu tenho que dividir pelo 3. Quanto é 9 dividido para 3? 3, né? Logo, 5 terços. O B é igual a... Ó, B é igual a 3. Entendido? Compreendeu? Simples demais, né? Então, meu amiguinho, era isso que eu tinha para hoje, tá? Era isso que eu tinha para essa aula de hoje. Passar a você as noções iniciais de frações na próxima aula. Aula 2 sobre frações. Me acompanhe aí no meu canal. Se não for inscrito, se inscreva para receber as notificações. Aproveita para dar aquele like maroto aí. Vou ficar envaidecido com o seu like. Vou ficar super feliz. E você vai estar dando uma força aí para o meu canal. E aí, no vídeo 2, eu trago para você números mistos. É a transformação do número misto em fração. É a transformação do fração em número misto. E ainda, como simplificar uma fração, tá? Uma fração grandona, a gente vai simplificar. E depois a gente vê adição, subtração, multiplicação, potência e raízes de frações. Certo? Obrigado. Forte abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau.